Olá, você que acompanha meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver aqui uma questão sobre estatística do Enem. Acompanhe o anunciado. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 e 21 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras mostrado. Item A. O número de residências atingidas nesta pesquisa foi de aproximadamente... Aí você tem os itens. Solução. Observando a escala vertical 20 em 20 e estimando os valores intermediários do gráfico, temos... TVA. Você observa que a barrinha correspondente à TVA fica aqui com extremidade entre 20 e 40, um pouquinho mais perto de 40 do que de 20. Então, você poderia estimar que o número de residências que estavam lá assistindo à TVA seria algo em torno de 30, 32 por ali. Alguém pode dizer 31, outro 33. Isso vai da observação da pessoa, mas a gente quer um resultado aproximado mesmo. Então, vamos lá. TVB. 30 residências, não é? Está um pouquinho a menos que a TVA. A gente estimou TVA como 32, então TVB como 30 residências por ali. Agora, TVC está claro, né? A coluninha aqui, a barra vertical, tem a extremidade aqui no 20. Então, TVC, 20 residências que estavam assistindo à TVC. TVD. A barra é a mais alta, né? Chega aqui em 100, 100 residências assistindo à TVD. E nenhum canal. As pessoas ali que não estão assistindo esses canais. A barra vai até antes do 20, né? Chega perto do 20, mas é menor ainda. Então, seria algo ali em torno de 18 residências. Seus valores podem ser diferentes destes, mas a gente está fazendo um cálculo aqui aproximado. Do jeito que nós estimamos, a gente faz a soma. A soma aproximada será 32 daqui, 30 daqui, 20 daqui, 100 daqui e 18 daqui. Num total de 200. 32 mais 18 é 50. 30 mais 20 é 50. 50 mais 50 é 100. 100 mais 100, 200. Este valor pode diferir, mas é próximo a este. Então, você pode ter chegado ali a 201, 202 ou 199, dependendo dos valores que você atribuiu. De qualquer forma, se você atribuiu valores razoáveis, certo? Você pode chegar à conclusão de 200. Repare que mesmo não assistindo nenhum canal, o morador foi pesquisado. Então, essa coluninha também entra, certo? Como nós obtivemos aqui 200, marcamos o item correto. O número de residências atingidas nesta pesquisa foi de aproximadamente 200. Bom, vamos lá. Solução. As residências que assistem a TVB correspondem a 30 de um total de 200. Nós já tínhamos observado isso. TVB, 30 residências. O total, 200 residências. Logo, pela regra de 3 simples ou pela fração, temos... Bom, pela fração, temos 30 de um total de 200. Então, temos uma fração com numerador 30 e denominador 200. Fração essa passível de simplificação. Já que eu estou atrás da porcentagem, eu vou simplificar por 2, porque aí esse 200 vai se transformar em 100. Então, eu vou ter uma fração de denominador 100. Vai ser bem facinho para determinar a porcentagem. 30 por 2 é 15. 200 por 2 é 100. Temos aqui a fração 15 centésimos. Ou 15 por cento. Aí você marca o item correto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele tenha lhe ajudado. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que este vídeo foi produzido com base no material que eu encontrei aqui no site do professor Walter Tadeu. Aparentemente, um site muito bom para quem está se preparando aí para o Enem. Tem várias questões, né? Vocês podem dar uma olhada nesse site. A gente fica por aqui. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí E aí Vamos lá.